E aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael, estamos aqui no GTA 4, postando a cordinha aqui, postando a cordinha aqui, tá os amigos aqui, meus amigos hacker, ó, 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 chega devagar, chega devagar, chega devagar, mata ele aí cara, mata ele aí, ele tá trafinhando na cadeira, ninguém te chamou aqui cara, ó. Ah, seu cachorro aqui roubou um carro, roubou um carro seu cachorro, vai matar esses otários aí, isso, aí, pega até o fuzil pra mim agora, pronto, catei tua munição, catei tua munição, hein, sai, quer entrar no carro, quer entrar no carro ele, quer entrar no carro, deixa eu entrar não. Não, não, pega, pega ele, pô, bati no árvore, você botou essa árvore aqui, eu não tô conseguindo agora dirigir nessa árvore, ele se escondeu na árvore, quem tá atacando a granada aí? Pô, vocês fularam o meu pneu, gente, aí, ah não, furou não. Aí, toma, essa sessão é nossa, filho. Aqui, ó, não, vai atirar ninguém, você não tem permissão pra dar tiro aqui. Toma, filho, fugir de mim, eu de carro, tu quer não fugir de mim? Para, irmão, eu de carro, sério mesmo. Não dá pra tu não, velho, não dá. Aí, gente, salva é meu, Azan, vocês não sabem brincar. Esse alvo aqui é meu, gente, poxa. Vou pegar, vou pegar. Ah, agora ficou melhor, agora, valeu, valeu, valeu. Agora ficou melhor, valeu, agora ficou melhor. Cadê ele? Vai, se esconde embaixo da roda do negócio, não. Se esconde embaixo da roda, cadê ele? Cadê ele? Nossa, aí, ah não, não bota tanta coisa não, cara, senão vai travar o jogo. Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui, ó. Ah, tá, isso tudo é ele. Ah, entendi. Tá tranquilo, então. Maluco, agora ele não tá nem enxergando, ele vai sair da sessão. Ah, você é muito exagerado, cara. Precisa botar tanta coisa nele também, não. Nossa, ele tá aqui debaixo da roda, debaixo do... Sai daí, maluco, eu quero te atropelar. Não seja sem graça. Olha lá, sal da partida aí, Dran. Olha aí que ele ia sair da partida. Agora eu tô preso aqui, tira esses troços daí, cara. Tira esses troços. E pronto. Saí de lá já. Nossa, ficou um bagulho grandão ali. E, sai do meu carro, irmão. Tá maluco? Olha o cara, foge não, foge não, foge não. Ai. Nossa. Não. Volta, carro. Não, velho, não. Não, velho. Vai fugir, não. Não, senhor. Não, senhor. Isso aí. Isso aí. Nada de subir no meu carro. Você não tem permissão... A subir no meu carro. Você não tem permissão. Aqui, ó. Ah, não. Agora, ah, não. Agora você... Tá vendo? Agora você... Você grimpou e derrubou. Você grimpou. Aí é seu filho, irmão. Toma. Ah, o cara não cai não, mano. Esse é guerreiro, hein. Esse é guerreiro. Toma. Toma. De novo. De novo. Vem, 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 vem. Tenta, tenta fugir do meu carro. Vai. Vem. Vem. Tenta fugir. Ah, você fugiu. Você fugiu. Você se mexeu. Não valeu. Não valeu. Você se mexeu. Não vá se esconder na roda do avião. Não vá se esconder na roda do avião. Nossa, ele levantou rapidinho, hein. Levantou rapidinho. Não gostei da brincadeira dele. Tô sujando o carro todo de sangue. Todo de sangue. Aqui, gente. Vem me ajudar aqui. Matar esse cara. Vem me ajudar a matar esse cara aqui. Bora. Ó. Tá vendo? Você errou. Aê, garoto. Caraca. Ô, dois. Nossa. Quase que eu perdi o carro. Você acertou ele. Um ponto pra você. Tá. Vamos começar, então. Um a um. Um a zero. Vai. Quer dizer. Dois. Ó lá. Ponto meu. Ponto meu. Três. Ponto meu. Ponto meu. Três a um, hein. Três a um. Ah, três a dois. Valeu, valeu. Três a dois. Vambora. Três a dois. Quatro a dois. Vambora. Deixa entrar, não. Não deixa entrar, não. Não deixa entrar, não. Não deixa entrar, não. Deixa entrar, não. Não deixa entrar, não. Tira ele de cima. Tira ele de cima. Tira ele de cima. Deixa eu entrar não Agora só eu Então tá, bora Bora então Bora, me devolve um carro aí, cara Vale pra assada Bora, cara, larga um carro aí De corrida Não, não vou ficar a pé não Tá maluco Cadê o outro maluco? Carro, mano Pela um carro, larga um carro Tá surdo Vai pular? Pular? Cadê, 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 cadê? Cadê o maluco? Saiu? Cadê aí, rapaz? Essa pendurada aí pra quê? Ih, caraca Ah, entendi É tipo um bugzinho Nossa senhora Vou pegar aqui um veículo Pô, cara Devolve meu carro aí, cara Para de pressada Não, eu vou matar mais não Ah, o joguinho dele tá travado Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui O joguinho do meu amigo que é destravado Deve ter travado Deve ter travado Não, deve ter desconectado Devemos no próximo vídeo Fui Valeu, pessoal Devemos no próximo vídeo Se gostou Já larga aquele like monstro Se inscreva no canal Acompanhe o nosso vídeo aí Muito obrigado pela participação aí Não deixe de comentar aí E vamos que vamos Valeu